Música E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais um vídeo do JP Player sobre o WiiD Dessa vez eu vou mostrar a localização do NPC, do evento de 10 anos do WiiD Localização bem fácil, pra falar a verdade Tá aqui mesmo em ARM, próximo à torre de ARM Bem facinho a localização Bom pessoal, vindo aqui pro site Pra resumir a história, o Malek foi o que mais se lascou no evento Não conseguiu atingir a meta esperada, que seria a 4 ou a 5 Ficou com a 3 Aí acabou levando aqui, ó, 4 presentes de teste Pra você trocar ou por um ovo de tigre de fogo ou por 5 barras de prata, né? Cada uma de 100 milhões Ou 15 pergaminhos da água, ou 60 poeiras de lácte, ou 60 poeiras de óleo Bom, quem tá de parabéns aqui seria o Alastar, né? Que ficou... conseguiu bater a meta, todas as metas, né? E o Alastar vai precisar só dar 2 presentes de teste, né? Pra poder receber uma cria de dragão vermelho, ou 10 poeiras de fada avançada Ou 50 pergaminhos da água, ou 120 poeiras de lácte, ou 120 poeiras de óleo E o Sephira, cara, quase ia conseguir bater a meta 5, né? Ficou com a meta 4, que também não é ruim Ah, e ficou... E ficou encarregada de dar 3 presentes de teste, né? Em troca de 1 ovo de dragão vermelho, ou 5 poeiras de fada avançada Ou 30 pergaminhos da água Ou 90 poeiras de lácte, ou 90 poeiras de óleo Bom, valeu a pena pro Alastar e pro Sephira, né? Com o Malek, né? O evento saiu meio a boca Então tá aí, esse é o evento aí de 10 anos do UID, né? Se você gostou do vídeo, clique em gostei Se você não é inscrito no canal, se inscreve, cara Dá like, compartilha Que aí me ajuda bastante a divulgar mais E a fazer mais vídeos do UID Beleza, pessoal? Então é isso, valeu, até a próxima É nóis! E aí